Vou te pegar, você é a galera do avião Se finge agora nessa nova onda Como pirata, julguei da vacação Olha a medalha, com brindada dentro do meu caquidão Pra pintar o sangue, pra venda o chão pra galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Vai se morrer, não te manda Te vai avalar Colocou a batida, vai te ligar Colocou o seu gostinho Colocou a barriguinha Colocou o seu peixinho Colocou o meu copinho, desde que eu vou te chugar Colocou o meu gostinho Colocou a barriguinha Colocou o seu peixinho Colocou o meu copinho, desde que eu vou te chugar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é mesmo separado O capitão andou, o mar hoje disse o senhor O capitão andou, o mar hoje disse o senhor O capitão andou, o mar hoje disse o senhor Andou na pancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na pancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na pancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar, essa é a galera do avião Se diga agora essa nova onda Ô pirata, julguei meu macacão Vou lá pegar, tô com treinada só dentro do meu capitão Capitão choca bem dançando com a galera Essa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Balança pra cá, sacudiu o treino meu, ele me separa Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu o treino meu, ele me separa Capitão andou, um barulho do seu senhor Capitão andou, um barulho do seu senhor Capitão andou, um barulho do seu senhor Andou na pancha, o tato do barulho vai te pegar Andou na pancha, o tato do barulho vai te pegar Andou na pancha, o tato do barulho vai te pegar Andou na pancha, o tato do barulho vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda